Essa biblioteca tinha uma coisa que o meu pai fazia e que ele não me ensinou, pelo menos não conseguiu. Essa biblioteca tinha um catálogo. Isso é muito diferente. A minha biblioteca não tem catálogo e tem muitos livros em dois, três ou quatro exemplares, porque cada vez que eu preciso de um livro, compro novamente, porque estou totalmente incapaz de achá-lo. Bom, o primeiro episódio, o episódio do qual eu quero me lembrar, eu devia ter 11 ou 12 anos, não sei mais, mas alguma coisa dessa ordem. Eu frequentava escola pública, me formei em escola pública praticamente até o fim do colégio. E na Itália isso significava uma escola laica, mas na qual tinha ensino de religião, do qual era possível pedir para ser dispensado, mas não foi pedido. E meu pai não se opunha à minha instrução religiosa, na escola ou fora de escola. Eu fiz tudo o que era necessário, ou seja, a primeira comunhão, crisma, e mesmo ganhei medalha de prata, infelizmente, mas medalha de prata de catequismo do Archibispado de Milão, aos 10 anos. E ainda não sei por que não foi de hoje, mas depois, além disso, a minha avó materna, claro, era quem se encarregava de minha educação e de minhas práticas religiosas e me levava para missa cada domingo. Meu pai não caía. Um dia, eu decidi, finalmente, justamente aos 11 anos, provocar o meu pai. Suponho que fosse o dia de Páscoa daquele ano, porque me lembro que eu lhe perguntei algo assim, você não vem para a missa nem hoje? Nem hoje, qualquer católico ou qualquer cristão, na verdade, vai me entender é que se tem um dia do ano no qual, realmente, um cristão vai para a missa, é Páscoa. Contrariamente ao que nos fizeram acreditar depois, Natal não é mais importante do que Páscoa. Páscoa é o mais importante. Meu pai ficou sentado, não se deixou realmente provocar por minha pergunta, a não ser pelo fato que ele apontou para as estantes e me disse. As estantes estavam repletas, mas, claro, como todas as estantes que se respeitem, tinham espaços vazios, que eram aberturas que correspondiam a divisões temáticas ou cronológicas. Daí, ele me disse, por mais que haja livros, por mais que a gente leia ou escreva, sempre haverá buracos nas estantes. E, aliás, é importante que a biblioteca tenha buracos nas estantes. Eu, no primeiro momento, achei que fosse uma dica de decoração, mas não era, não era o estilo dele. Ele apontou para uma estante específica, que estava bem baixa, à minha esquerda. Essa estante, ela estava completa, cheia. No meio dela estava uma Bíblia preta, pequena, uma Bíblia protestante, em italiano. Não que faça uma grande diferença, mas tem uma certa relevância, porque isso teve consequências na minha vida. E aí, ele me pediu que eu apegasse à Bíblia. Eu peguei. Ele me perguntou o que tem agora no lugar onde a Bíblia estava. Eu disse, um buraco. Que era exatamente o que ela queria que eu dissesse. Daí, ele disse, há livros que são escritos para tapar os buracos da estante. E há livros que são escritos para preservar os buracos na estante. E ele me mandou colocar a Bíblia de volta. E aí, disse, olha, eu não sei se a Bíblia foi escrita para isso, mas o fato é que é um livro que está sendo usado para tapar os buracos nas estantes. Eu fiquei puto, porque achei realmente que ele estava gozando da minha cara. E, aliás, comecei a implicar com as Bíblias, sobretudo as Bíblias protestantes. E, desde então, eu leio a Bíblia só na versão latina de São Jerônimo. Para protestar. Por assim dizer. Mas, a conversa parou aí. Mas, eu nunca parei de me perguntar, Bíblia à parte, quais são os livros, quando leio, quais são os livros que tapam e quais são os livros que preservam os buracos na estante. A Bíblia é um livro que está sendo usado por 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 um livro.